Cheguei aqui, Karine, pra receber a missão de volta, né? Bora lá. Vamos falar o que é que tem pro pessoal que vai continuar em casa, que tá cansado da semana e só quer ficar de boa no sofá. Tem quem quer descansar, né? Passou a semana correndo, agora quer deitar no sofá. No Supercine tem um filme bem especial, que é a Ilha da Fantasia. Uma ilha mágica no meio do oceano que vai... Que à noite, a partir das 11h15 da noite, tem exibição de filme inédito na Record, né? Inédito chegando, vai ser mundo em caos, em um futuro pós-apocalíptico. A humanidade já começou a colonizar outros planetas, chegou uma infecção rara e perigosa que tomou conta do mundo inteiro. Então, assim, todas as mulheres foram mortas, imagina aí. Agora, os pensamentos dos homens são audíveis pra todo mundo. O jovem Todd, se tremendo de medo da destruição total, começa a fugir e correr pela cidade pra encontrar sua jornada, até que ele encontra uma garota e decide protegê-la até o final. Então, assim, é uma linda história e é inédito, né? Não pode perder. Exatamente, Karine. E agora também tem uma estreia bastante aguardada, né? Nos cinemas. Eu confesso que eu era uma das pessoas que estava aguardando bastante. Vou ver se ainda essa semana eu já pego o cinema pra conferir a estreia. Conta pro pessoal que tá em casa. Bora lá. A estreia da semana foi Coringa Delírios A2. O filme tem dado, né? Muito bom. Eu confesso que eu sou uma grande fã do Coringa, viu, Karine? Chega a arrepiar. Tô muito ansiosa pra assistir, principalmente pra ver essa participação da Lady Gaga, né? Com Joaquim Fênix. Eu acho que tá bem interessante. Então, o que que é a sugestão pra você que tá em casa, que quer pegar um cineminha, né, Karine? Sim. Deu ou não deu vontade de assistir? Eu aqui fiquei ansiosa pra assistir logo. Eu fiquei paralisada assistindo o trailer e olha que já assisti várias vezes. Agora, vem cá. Na tua primeira entrada, a gente prometeu o pessoal que tava em casa. Que duas famílias iam ganhar quatro ingressos para assistir ao espetáculo do Circo Americano. Exatamente. E já temos as duas pessoas vencedoras, né, Karine? Já temos. Depois de uma confusão, de uma discussão, todo mundo em cima, todo mundo querendo. Nós conseguimos selecionar as duas primeiras famílias que falaram. Representadas por Fabiano Araújo. Parabéns, Fabiano. E Alana Alves. Meus parabéns. Vocês são as pessoas que vão ser convidadas pra vir pegá-la na recepção. Já estarão disponíveis os seus ingressinhos e curtam bastante, aproveitem bastante o ciclo. Mais algum assunto? Acabou? Acabou. Agora tá liberada pra aproveitar o fim de semana, viu, Karine? Tá dada as dicas. Qualquer coisa esqueceu, pode conferir no YouTube. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Um cheiro e até mais. Até a próxima. Maravilha.